É impossível deixar um cabeçudinho deitado Não importa o que a gente faça, ele sempre para em pé Mas hoje o músico grande se tem dentro dele Quem não sabe, essa é uma coleção que eu lancei em parceira com o Bob São nove cabeçudinhos diferentes Incluindo até um cabeçudinho lendário E é sério, gente, é realmente impossível Fazer um cabeçudinho desse parar em pé Ah, Rinaldi, impossível só se for pra você É só pegar ele assim e... Calma, ele precisa ficar deitado Eu consegui lá em casa, já sei, eu vou virar ele de cabeça pra baixo direto É só virar ele e... Vai Como assim? Ele tá virando toda hora É realmente impossível deixar esse cabeçudinho deitado Eu avisei, eu não consegui parar de pensar O que tinha por dentro dele pra fazer essa magia Só tinha um jeito de descobrir Peguei uma tesoura e comecei a abrir todas as camadas do cabeçudinho Mas antes, já se inscreve no canal se você também tá curioso Pera, é só uma bolinha de metal? Eu vou fechar o cabeçudinho sem a bolinha dentro E como eu já tinha pensado, o nosso cabeçudinho nem fica em pé Vou colocar a bolinha aqui dentro de novo Tá desentado esse mistério